Esta é a Radiola Guarani, a inovadora de balsas Maranhão. DJ Marquinhos Ruiz, o mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lancha um banho quente e talvez um apanhão. E acabava pra ver a ingenuidade, a inovadora de balsas Marquinhos Ruiz, o mesmo dia em que escolhia ser vilão. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um clavo, um carinho, um remédio, era beijo e proteção. Tudo faltava ser novo no outro dia sem muita preocupação. Toca meu DJ Marquinhos Ruiz, toca mais uma pra galera virar. Radiola Guarani, a Radiola do Bovão. Se a Guarani, o povo curte meu DJ. Se a Guarani, o povo curte meu DJ. Quando cresce, quer dançar e mexe. Porque um joelho calado, dói bem menos que um coração partido. Venha dançar e mexe. Venha dançar e curte. Com a inovadora Guarani. Esse é o meu DJ Marquinhos Ruiz. Marquinhos Ruiz, o original. DJ Marquinhos Ruiz, cada vez mais um meu DJ. E quando cresce, quer dançar e mexe. Porque um joelho calado, dói bem menos que um coração partido. Marquinhos Ruiz, o DJ das bancas. Marquinhos Ruiz. Lokiu no mote. Aujourd�� triggering mensagem do ileg Bruno Brasici tem São Paulo.